E pra começar o programa vamos falar sobre beleza, mais especificamente sobre prevenção e tratamento da flacidez. Que mulher não quer saber quais são as opções disponíveis aí no mercado? Então sobre esse assunto eu conversei com a dermatologista Regina Jardim. A flacidez de pele é um problema que incomoda muito e é um dos principais sinais do avançar da idade. E alguns fatores podem influenciar para que a pele fique mais flácida ou não. Tem a genética de algumas pessoas a terem mais a flacidez mesmo, tem a participação da alimentação, tem se faz exercício físico regularmente ou não. E tem também fatores como, por exemplo, aumentar muito de peso e perder o efeito sanfona, que a gente até tinha conversado. Além disso, o próprio envelhecimento faz com que haja uma piora na flacidez, porque a gente sabe que muda as fibras colágenas, muda as fibras elásticas e o tecido vai ficando realmente um pouco mais flácido. Nos consultórios de dermatologia é grande a procura por tratamentos para prevenir e combater a flacidez. A dermatologia se empenha muito em tratar essa flacidez, né? Então máquinas hoje em dia são a realidade. O que a gente acha que é muito bom para o tratamento da flacidez é a radiofrequência, principalmente a de campo fechado, que ela tem uma energia maior, mais concentrada, aquece muito mais a derna. O ultrassom microfocado também é uma técnica bem bacana para a flacidez. E alguns procedimentos injetáveis. Então preenchedor com ácido alurônico, com hidroxapatite e com ácido polilático são alternativas que a gente coloca no local para tratar a flacidez. E mais, numa flacidez ainda mais adiantada, então com perda maior de contorno, um paciente por volta de 40 ou um pouquinho mais, lógico que não é idade dependente, mas necessidade dependente. Existem também alguns fios de sustentação do rosto, que os resultados são bem bacanas. Então a gente passa os fios por dentro e dá uma puxada, uma sustentação e dá um efeito muito bacana de lifting. Esses fios utilizados atualmente são bem diferentes daqueles conhecidos como fios de ouro, que hoje não são mais indicados. Esses davam muito problema a longo prazo. Existem fios novos, que são fios reabsorvidos, então eles não dão reação no organismo. Muito pelo contrário, eles estimulam a formação de um colágeno. Além de darem a sustentação, eles ainda estimulam a formação do próprio colágeno. Quando se fala em flacidez no corpo, as regiões mais atingidas são braços, barriga, interno de coxas e culote. A radiofrequência também é bem indicada nessas regiões. E a novidade é a utilização dos fios de sustentação na barriga também. Se existe um umbiguinho triste, às vezes o paciente teve o efeito sanfona, fez até uma plástica, por exemplo, mas ainda fica com um pouco daquele umbiguinho invertido. E aí os fios, mas esses fios novos, que são reabsorvidos, a gente aplica e ele melhora o umbigo. Doutora Regina Jales deixa claro que não existem milagres. É preciso manter cuidados contínuos para prolongar os efeitos dos tratamentos. A gente tem que deixar as expectativas bem realistas. O paciente tem que ter bastante pés no chão. É um trabalho continuado, mas é um trabalho que existe um resultado bom. O paciente gosta do resultado. Por exemplo, as máquinas vão ter um resultado a médio e longo prazo também. E os fios são mais imediatos. Também depende do tipo de tratamento que a gente está fazendo. Mas a gente sempre tem que falar para o paciente que vai ser uma luta contínua. Exatamente é na parte corporal, né? Que a gente sempre tem que ter uma atividade física. Então a flacidez do rosto é da mesma forma. A gente sempre vai ter que tratar. Sempre vai ter que repetir os tratamentos, mas que fazendo isso a gente vai ter um envelhecimento realmente forxergado e um bom resultado no tratamento da flacidez.